Então, hoje é dia 21 de maio. Estamos na metade do caminho dessa gravidez, 20 semanas. É meio louco, porque passa muito rápido. Tipo, as pessoas falam que passa rápido, mas passa mesmo. Elas não estão brincando. E a gente tá indo agora fazer o ultrassom mais importante de toda gravidez, se nunca colaborar. Aqui, eu não sei como é que é, me fala aí, como é que é no Brasil. Aqui eles chamam de ultrassom anatômico, que é pra medir lá, fazer todas as medidinhas, que eu não sei exatamente quais são, mas são medidas importantes. Só que ele tem que colaborar, ele tem que, assim, não estar com a perna cruzada, não estar com a mão na cara. O primeiro ultrassom que a gente fez, ele ficou com a mão escondida, assim, por trás da cabeça um tempão. Então, há possibilidade de a gente não conseguir ver tudo hoje e ter que voltar outra vez. Mas estamos na esperança de que vai dar tudo certo e vamos levar vocês com a gente. O que é isso aí? Papelada. Trouxemos pra casa as fotinhas. Olha aqui. Olha a mãozinha. Mãozinha. Oi. Tem um monte de fotinha. Perninha. Dá um zoom aqui no pezinho. E o zoom na mãozinha, e o zoom na mãozinha. E a mãozinha, a mãozinha. E olha aqui, ó. Se a gente não sabia o sexo, agora a gente sabe. Sabo aí. Se comportou muito bem. Está pesando quanto? Treze onças. É, treze onças. Treze onças. Trezentos e setenta gramas. Trezentos e setenta gramas. Trezentos e setenta gramas. Grande menina. É. Então, eu não podia filmar lá na hora, né? Ah, eu fiz uma filmagem da plaquinha falando que não pode filmar, entendeu? Eu sou assim, né, gente? Seu irmãozinho está quase chegando aí, pessoal. Falta a metade ainda, hein? Então, há pedidos. Semana passada eu comentei no meu Instagram que parte aqui da nossa função nova de pai e mãe foi arrumar uma pediatra. Você vai conhecer o pediatra antes do bebê nascer. Mas aí o pessoal me falou que no Brasil é assim também no Instagram. É. Então, tá vendo? No Brasil é assim também. Você não sabia? Agora você sabe. Eu definitivamente não sabia. Na verdade, assim, né? Eu acho que porque no Brasil a gente tem ou o nosso pediatra, né? Ou o pediatra que veio logo depois do nosso pediatra. Então sempre tem alguém pra te ajudar, pra te indicar. Mas aqui a gente não conhecia ninguém, né? Que era pediatra. E aí fomos numa clínica super legal. Pedi pro Tawamba botar na tela aí uma fotinha que eu consegui tirar da recepção, assim, da clínica. É uma médica só. É a médica da clínica, a dona da clínica, é tudo. E a mulher tá de plantão todo dia. Então se tiver algum desespero com o neném, obviamente que não é um desespero de ir pro hospital, né? Ela tá disponível. Tem um aplicativo que você conversa com ela. A gente já ficou muito impressionado, né? De presente a gente ganhou essa mochila aqui. Muito legal. A gente tava saindo da sala, aí a mochila tava em cima. Porque chegou a enfermeira primeiro, né? Aí botou a mochilinha lá em cima e tal. Entregou uma paixinha pra gente. Entregou uma paixinha pra gente, começou a conversar com a gente. Ela saiu, aí a mochilinha ficou. Aí a Natália, ué? Ela esqueceu a mochila dela. Aí tá, beleza. Aí depois a médica veio e tal, não sei o que. A gente bateu papo lá. Ela saiu também. Aí a gente foi saindo. Aí a enfermeira voltou e falou, Ah, vocês estão esquecendo a mochilinha de vocês. Então, essa é a mochilinha. Gente, eu achei o máximo. Ela é linda. A mochila é linda. A mochilinha mesmo, olha. Aí a gente abriu. Quando eu abri, que eu vi o tanto de coisa que tinha, eu postei no Instagram. Falei, vocês querem que a gente faça um unpacking dessa mochila aqui juntos? Então, olha, estamos... Cadê esse celular? Duas câmeras aqui, entendeu? Uuuu! Como pais de primeira viagem e médicos não pediatras. Última vez que você rodou pediatria foi quando, hein? 2013. 2013? É que foi o internato obrigatório, né? Ou seja, ninguém aqui sabe nada de criança, tá? A bolsa é térmica. Oh, é térmica, cara. Nossa, isso aqui vai ser uma mão na roda, com certeza. Vai levar várias coisas aqui. Então, a gente tem vitamina D. Olha lá, pra quem que é isso? Pro bebê, né? É porque se eu me lembro de pediatria, acho que tem que repor, né? Vitamina D no bebê. É, se eu não me lembro, eu acho também. Olha, aqui tem esse negócio que é bom, hein? Já usei muito esse aqui. Segundo lugar. Cicaplash. A roctan. Ah, pra boca? Acho que é pra tudo, né? Ah, a pele também, né? Um hidratante. Terceira coisinha que temos aqui. Terceira coisinha. Shampoo e sabonete. Shampoo e sabonete da CeraVe. Pô, essa marca, eu gosto muito dela. Eu também. As coisas que a gente tem aqui em casa de hidratação, não sei o que. Tem um monte de CeraVe, né? Adoro CeraVe. Essa daqui, eu já olhei aqui nos Estados Unidos. Dizem que também é uma das marcas preferidas aí das mamães e dos médicos de bebê. É um hidratante, né? A Vinobaby. A Vinobaby. Mais cremezinho da CeraVe. Acho que é igual pra gente que vai numa dermatologista e ficar testando. É, cara, eu ia falar isso agora. Quando vai no Brasil também no dermatologista, você volta com... Cheio de coisa. É bom demais. Bom demais. Aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Mais um Cicaplast. Vani Cream, né? Eu já usei esse aqui também bastante. Aí a gente vê que cada pele gosta de um, né? O bebê deve ser igual. Tem um negócio grande aqui, olha. Que que é isso, minha gente? Que que é isso, gente? Uma... que? É Whey Protein? O Luca já tem Whey Protein, gente. É Whey Protein aqui, galera. Ah, é uma fórmula, gente. É, vem com coisas. Coisas. Vamos abrir pra gente ver. Ah, olha aqui. Vários potinhos. Ready to use. Do not add water. Ou seja, você vai aqui e bebe. Vale até dezembro. Então, se ele precisar... Ah, vou tomar então. 20 calorias por... Negocinho desse aqui. Que legal, hein? Muito legal. Olha! Isso daqui é importante. Isso daqui é um amaciante... Não. Não amaciante. Sabão líquido. Sabão de lavar roupa. E a gente, né? Ficou sabendo que o sabão do bebê não pode ser esse sabão que a gente usa pra lavar a nossa roupa, né? Tem que ser um sabãozinho bem suave. Isso daqui, olha. Pra limpar o nariz. Hum, isso aqui eu vou precisar. Cara, se você tem rinite alérgica, você sabe como é que é. Você precisa disso aí, né? Muito legal. O mais legal de tudo pra mim é a bolsa. Qual é a bolsa, cara? Eu ia falar isso agora. A bolsa foi o mais legal. Calma aí, tem um compartimento extra aqui na frente. Opa! Tem coisa aqui, gente. Gelo. Só. Mas a bolsinha é top, viu? Muito boa. Acho que a gente vai usar bastante. Verdade. Dá pra ser a bolsinha de fralda. Pra fralda ficar bem quentinha, entendeu? Pra fralda ficar bem armazenada. E pra vocês que estão acompanhando aí o andamento aqui do quarto do Luca. Temos updates. Temos updates. Agora temos uma cômoda. Aqui em cima vai ser o trocador do bebê. E aqui não vai ficar isso aqui não. A gente vai ficar acho que umas fraldas, né? Uns negócios que tem que ter pra trocar a roupa do bebê. Mas por enquanto tá com isso aqui. Olha que coisa mais fofa. Esse cobertor. E vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essas gavetas. porque a vovó veio visitar e ela trouxe muita coisa. E basicamente essas gavetas aqui foi tudo preenchido com as coisas que ela trouxe. Olha isso. O menino tem tantos gorrinhos que eu não sei nem, gente. É muito mais que eu já tive na vida. Na vida. Porque cada roupinha que compra aqui nos Estados Unidos vem com um gorrinho, gente. Tem óculos de sol para o próximo verão. Cara, esse óculos é demais. Tem vários sapatinhos, paninhos de boca, meinha. Olha isso aqui, gente. Pra ele ir passear na neve. Vamos focar nessa bota. Não tem condições essa bota, viu? Aqui já temos algumas roupinhas de recém-nascido pra ele. Toalhinhas, mantinhas. Ele já tá demais. E aqui já tem até alguns brinquedinhos, olha. Um bichinho, um negocinho que ele pode pôr na boca. Livrinho pra ler. Livrinho pra ler. Vocês acham que ele acabou? Olha aqui, olha. Ele já está com algumas roupinhas aqui organizadas. Olha essa roupinha aqui, gente. O suéter. Tem a calça aqui dentro também, viu? Tia Letícia e Tio Stefan deram pra ele. Presta atenção nisso aqui. O menino já tá pronto pro Natal. Já tem até um suéter vermelho. A mãe que comprou pro primeiro Halloween, que ele vai ser um bebê do Halloween, né? Ele vai nascer em outubro. Se resolver vir na hora. Ele já provavelmente tem mais roupa que eu e Igor junto. O negócio dele já ocupa mais espaço que eu e Igor junto. Mas é isso aí, né? Um bebê pode. Olha, só de curiosidade, eu não botei ainda a prateleirazinha na parede. Mas no último vídeo, o pessoal votou pra ser na parede sem cor. Ou melhor, com a cor neutra. Neutra. Original. Ou que não é verde. Em breve, estará lá. Mais um Diários de Gravidez Grávidos Unzeu é registrado aqui pra vocês. Até o momento tudo indo muito bem, como esperado. E vocês continuem aí acompanhando a gente, né? Até o próximo vídeo. Não é isso? Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!